O sol está criando A praia é sal e mel As horas vão nadando A água é cor do céu Malícia caminhando Acariciando o mar As ondas vêm cantando Tem ritmo no ar No banheiro, no banheiro Eu venho balanço no mar Vem de pressa Vem de pressa É tão gostoso dançar No banheiro, no banheiro Vem de pressa Vem de pressa É tão gostoso dançar É tão gostoso dançar Depois deitar na areia Até o sol se for Um vento borboreia Na rede do amor O ouro vira prata A lua vem joar Eu pego a minha gata É hora de dançar Com banheiro, no banheiro Com banheiro, vem Vem do balanço no mar Vem do balanço no mar Vem de pressa Vem de pressa Vem de pressa Vem de pressa É tão gostoso dançar Companheiro, companheiro Vem no balanço do mar Vem de praça, vem de praça É tão gostoso dançar Companheiro, companheiro Vem no balanço do mar Vem no balanço do mar Vem de praça, vem de praça É tão gostoso dançar Companheiro, companheiro Vem no balanço do mar Vem de praça, vem de praça É tão gostoso dançar Aí, Grupo Dómino Afonso, Nil, Marcos e Marcelo Vem, meus amigos Aqui está, completando Quantos anos, Marcelo? Quantos anos? 14 Vamos cantar então Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de... De novo! Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades O Marcelo nada Eita, como é que é? É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, tim, um Marcelo Marcelo Assopra a velhinha, Marcelo Só olha lá De novo Vamos lá Companheiro O sol está brilhando